Eu não quero que Portugal chegue atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. E por isso acho que Portugal tem que, numa relação honesta com os factos, saber sim, fazer projetos piloto em relação ao rendimento básico incondicional, que custam um centésimo da fezada que a iniciativa liberal tem, de que dando ou recusando, mutilando o orçamento do Estado em 2 mil milhões de euros, mil milhões se recuperam pelo crescimento económico, pode ser sim ou não, tivemos três das maiores recessões do século nos últimos anos, e que os outros mil vão poupar nos gastos de Estado e não se fossem fotocópias. Estou a tentar acelerar porque, efetivamente, estamos a ficar sem tempo. Na habitação tem propostas e tem propostas para aquilo que é o grande problema agora, uma fratura geracional entre aqueles que puderam chegar à casa própria e uma fratura de classe também, social, em relação a quem pode aceder à casa própria e quem não tem sequer acesso ao crédito. Em vez de dizermos só, como diz a iniciativa liberal, vamos cobrar menos impostos, mas quando acontece que a classe média baixa e os jovens não podem sequer aceder ao crédito, o que nós temos é uma proposta do programa de ajuda de casa, é uma proposta de compartilhação para a entrada do empréstimo, devolvido a 5 anos pela pessoa que compra a casa, para que o filho da classe média baixa, que não tem quem lhe pague a entrada da casa, também possa aceder a esse bem que há. João Coutinho Figueiredo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.